Ó, tomei um, tomei pré-treino, tá? Esse vídeo aqui é, é, eu não vou estar normal nesse vídeo não, velho, porque eu tomei pré-treino, fui treinar e o pré-treino veio bater agora, tá? Então eu não tô legal. Talvez eu dê um ataque aqui, que esse pré-treino tá batendo agora, velho, tô suando, coração tá batendo, o negócio tá, capaz de eu morrer nesse vídeo aqui, capaz de ser o último vídeo do canal, que vocês estão vendo aqui, ó, a máscara da caveira, o novo free-free aqui, ó, né, ó, o negócio. Eu acho que free-free é o fim do free-free, fim do free-free o quê? É o, é o, na verdade, é o novo começo, tá? Ó aqui, ó, esse novo free-free aqui, já vê esse free-free? Se tu quiser tá baixando, tá? Eu vou tá deixando o nome desse free-free, eu não vou tá deixando o link no comentário fixado não, porque o Yotauba é bugado, então, o Yotauba é capaz de, né, bugar o vídeo. Ó aqui, ó, normal, easy, hard, vou normal, vou normal, o novo free-free, ó esse free-free aqui, o boneco aqui, ó, 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 Lindonese, ó, Celsplay, Lindonese, na capa de vídeo aqui, vamos ver, ó, avião do free-free, ó, o negócio que free-free vai acabar, que free-free vai acabar nada, é um, na verdade, é um novo começo. Ó aqui, ó, o avião do free-free, gostei, o mapa, né, eu vou pular aqui, vamos ver como é que é o boneco, ó, boneco, boneco todo enchembrado, parece que tá doente, boneco feio da desgraça. Bora ver, bora ver, bora ver. Ó, se tu quer baixar, baixa aí esse jogo aí, que eu tô jogando pela primeira vez, sei se esse jogo aqui funciona, mas, mas, diz lá na Play Store, que é o novo free-free, ó, é, parece, um pouquinho, um pouquinho meio longe, mas parece. Vamos ver, é ruim de controlar aqui, ó, eu tô controlando e não controla direito, boneco. Filho de uma égua, ó, aqui, ó, se tu achou que esse jogo parece com free-free, ó, ó, é ruim de controlar. Anda, boneco, filho de uma égua, ó, todo torto e de cueca ainda, ó, as pernas dele todas, todas, hein, parece que tá aleijado esse boneco. Ô, boneco, que estranho. Ah, o pré-treino tá batendo, ó, tô doido, eu tô doido, vamos ver. Ô, é sério, eu tô passando mal, é capaz de ser o último vídeo do canal aqui, ó, o boneco aqui, atira, atira, boneco. O boneco passou na tua frente, boneco, atira. Ó, corre atrás dele, vai. Vai, filho de uma égua. Vai, demonhado. Vai, desgraça, vai lá pra cima dele, meu boneco, vai pra cima dele, o boneco tá aqui, lá, voltou aqui, atira. Atira, atira, não atira, ele não atira, ele é do ruim de mental, atira, atira. Ó, capa, foi cá, ó, ó, céu, é um pro-pray, é o seu pro-pray do novo free-free, ó. Ai, boneco aí todo torto. É só, é só uma mortadela. Esse boneco, esse boneco. Ó, não, comenta aí, vai, comenta agora, agora, tá assistindo esse vídeo aqui, comenta. Esse jogo, ele realmente parece free-free? Ou, ou, só é uma, uma cópia real mentirosa? Vocês querem saber a minha opinião? Eu quero saber a opinião de vocês também, mas comenta aí, antes de eu dar a minha opinião. Não, não vale comentar só porque eu disse, não. Ó, vamos ver. Ó, lá está lá, lá, ó. É atirando aqui, atirando. É o filho do ego ali, ó. Calma aí, filho da caga dormindo. Não se mexe. Ele é todo estranho, tu mira pra frente, é muito... Ó, vocês pensam que é eu que estou controlando, mas na verdade é muito bugado a forma que controla o boneco. Hum, eu e minha mortadela ambulante. Ó, é muito ruim de controlar, não pensa que é eu que... Desgraça de jogo, esse jogo que é uma merda, mano. Esse jogo aqui não é bom não, é que é ruim. Ó, não pensa que é eu que sou ruim, que eu sou é pro praia, eu sou pro praia. Mas esse jogo aqui é muito bugado, ó. Baixa ele pra tu ver que não é... Que não é H meu. Ah, ó, ó, Céus, o Play tá mentindo. Só é desculpa porque está morrendo e jogando muito ruim. É, filho de uma égua. Baixa aí pra tu ver. Essa merda aqui é bugado. Aqui ó, tá atirando em mim. Vou no soco aqui que eu sou brabo, ó. Deixa eu ir pra cá, hein, filho da... Não toma aí, desgraça. Calma aí, não tá... Vem cá, desgraça. Esse vagabundo, vem cá. Vem cá, desgraça. Esse jogo é uma merda. Vem pra cá. Vem, seu merda. Vem, calma aí que eu tô errando o botão de atirar. Corre, corre. Corre que eu não tô conseguindo bater nele. Corre, 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 vai correr, do jeito que ele corre, parece que tá assada as pernas. As pernas tudo tordem. Já bufei. Vai correndo, boneco. Boneco, parece uma mortadela mesmo. Vai correndo, vai, vai mortadela, vai. Vou apelidar de mortadela, vai mortadela, mortadela, vai correndo. Eu tô na casa, mortadela, mortadela, tá de arma, mortadela, não acha nenhuma arma aí. Eu pensava que era arma, mas na verdade, é luzes. Ó, achei, achei a arma. Vou pra cima agora, vem. Vem cá, agora eu tô armado, vem. Agora eu sou... Pro praia aqui, ó, pro praia aqui, ó. Ó, 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 pro praia, ó, ó, ó. É. Uou. Os erros, velho, é. Calma aí. Aqui. K3 é esse, que com um tiro... Quase um tiro, calma aí. Calma. Aqui, ó. Vem pra cima agora. Arma toda torta aqui, ó. Calma aí, calma aí, tá torta, não atira. Não, arma tá torta. Que jogo merda. Irineu. Free, free. Free, free lá tem 4x4. Ó aqui, meu boneco, mostra dela. Ó, tô distraindo. Ó, meu boneco... Se lá no free free normal tem, por que que no novo free free não vai ter 4x4? Ó, 4x4 no free free. 2. 1. É, eu sou inglês, velho. É, isso que eu não sei. Estudei manchajusets. Manchajusets. Ó, meu pré-treino. Se o vídeo ficar bom, eu tomando pré-treino toda vida, antes de eu gravar o vídeo, eu vou tomar pré-treino. Nem que eu morra. Mas eu vou tomar pré-treino. Eu vou chegar no vídeo mais louco. Vai aqui, ó. Bora, boneco. Pois é, sério, eu tô passando mal aqui com o rapaz de eu morrer. Acabou o vídeo, eu morri. Vou encontrar morto aqui. Yotoba. Encontrado. Inconsciente. Ah, 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 ah. Pega, sovaco. Olha que arma toda torta. Yotoba. Morto. Encontrado. Depois de gravar vídeo. Aí de lá está eu, no chão. Todo cagado. A última coisa que eu quero morrer na minha vida é cagando. Sabe por quê? Imagina comigo. Pensa aqui. Vamos aqui trocar nossos intelectos. Vou tentar. Vou tentar. Cagando. Aí sempre tem os curiosos. Os curiosos vai lá ver tu, né? Todo cagado. Olha aí, boneca. Tu mira, aparece a cabeça do boneco. Que jogo estranho, mano. Ó. Então parece. O chão que dá mortadelo. Então, imagina. Eu morro cagado. Aí os curiosos vai lá. E vai, né? Tem uns fofoqueiros também. Aí vai lá, olha lá. Imagina tu. Morre cagado, né? Aí o pessoal. Não, eu vou comparar aí. Eu não vou falar tu aqui não. Mas tô lá. Chega lá. Aí chega um e pergunta. O que foi que ele morreu? Cagado. Ei. Ei. Todo cagado. Sujo. Ei. Eles vão nem querer me pegar pra me levar. Ei. Todos. Não, eu vou pegar nesse bicho não. Tô cagado. Eu. 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 Cagado. Cagado. Não, eu não quero. Meu amor. Aqui, ó. Calma aí. É muito ruim de controlar o boneco estranho. Que pulou aqui, ó. Pra praia. Pula em de emulador. Deixa eu pra cá. Calma aí. Free free. Ó esse free free. Parece ou não parece com free free? Diz que é o free free. Agora se é o free free, eu não sei. Olha isso aí. Ó. Tô pegando jeito. Pode vir. Pode vir que eu tô pegando jeito. Vem. Cadê? Pode vir pra cima deles. Aqui, ó. Tem os meliantes aqui. Se dá água aqui, ó. Faz aqui. Ai, ai. Calma aí. Oi. 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 Free free mortadela. Ó. Todo mundo hard. Opa, assim, ó. É o free free max. Free free max. Não tem free free max aqui, não. É o novo free free. Tá aqui que tu... Isso aqui. Isso aqui não é free free, não. Rapaz. Se tentaram fazer um free free. Esse negócio aqui ficou uma mistura de pubgê com free free e sei lá mais o que. E mortadela. Aqui, ó. Passou ali. Já peguei arma no começo. Ô, parceiro. Aqui, ó. Pro praia. Pro praia. Sou pro praia aqui do jogo mortadela. Free free mortadela. Aqui, ó. Free free. Aqui, ó. É muito ruim de controlar. Calma aí. Ó. Ó. Pimpa aí. Vamos. Sou pro praia. Grande habilidade de um pro praia. Ó. Meninos. Que dorme sujo. Tá. Como é que eu chamava você? Ah. Nunca mais chamei. Ó meus lindos. Meus pequenos garfanhosos. É. E sabe o que é que eu chamo isso? É um nome carinho louco. Que eu tenho pros meus inscritos. Né. É meio. Meio estranho. É meio estranho. Mas. Também tô nem aí. Eu gosto. Tá. Que que acontece? Tá. Trouxe esse vídeo aqui. Um vídeo meio diferente. Viado. Tá. É legal. Gostei de estar gravando. Que o jogo é. Esse jogo aqui é mais engraçado do que sei lá. Né. E se tu gostou. Deixa o comentário aí. Se der muita viu. Ou também se não der quase nada. Eu também não trago mais isso pra cá não. Mas eu gostei mais. Por ser jogo aí de doido. É jogo de toido isso aqui. Quem joga é toido. Se tu joga isso aqui. Quer virar Pro Pride nisso aqui. Tu é doido. Então. Se tu gostou. Comenta aí. Compartilha esse vídeo. Já. Pra outras pessoas verem essa doideira aí. Que o vídeo tá bom. Coisa. Vida é boa. Coisas boas. Aí eu gosto de assistir o vídeo até o final. Quer assistir o vídeo até o final. Beijo na bunda. Comenta. É. Jogo da Mortadela. Que eu vou saber se tu assistiu até aqui. Só quem assistiu até aqui. Vai comentar que eu sei. É isso aí. Valeu. É nóis. Morri de novo. Coisas coisadas aconteceram nesse vídeo. É nóis. Valeu. E o boneco. Jogo estranho. Fui.